A gente se deparou com o problema da redução dos médicos do governo federal em quase 60%. Nós tínhamos 150 médicos que deixaram seus postos. Nesse esforço nós já contratamos nesses seis meses 106 médicos. Nós contratamos 33 médicos por residência e eu quero dar... Eu quero dar notícia à cidade que em março começam os programas de residência. Já fechei com cloro de novo a recepção, prefeito. E nós entraremos com 104 residentes, além de qualificados, porque nós vamos preparar médicos para efetivamente cuidar do povo como o povo merece. Vai ser um programa de especialização que é a residência para cuidar das pessoas. Hoje o senhor vai assinar 24 residentes médicos, prefeito. Nós não estamos fazendo uma política de gestão, nós estamos fazendo uma política de Estado. Vamos deixar como legado, prefeito, uma escola municipal de saúde pública que eu considero a maior política de Estado que pelo menos esse seu jovem colaborador fez nesses sete meses. Estamos assinando hoje esse ato muito importante de parceria com a Fundação e Léo traz essa boa notícia que é a notícia de que nós vamos, no ano de 2020, contar com nada mais, nada menos de 104 médicos residentes atuando na cidade de Salvador. E eu quero dizer uma coisa, porque todo mundo sabe que eu nunca cuidei de nada importante dessa cidade com viés ideológico.